Por volta de 8 horas e 30 minutos da manhã de hoje, um acidente de trânsito aqui na General Oswaldo Pinto da Veiga, no bairro Próspera, no sentido exatamente aqui do Manente Supermercado como referência, em direção ao terminal de ônibus da cidade de Cristilma, aqui no bairro Próspera. Este acidente envolvendo três veículos, o caminhão, pelo que estou sabendo agora, estava parado, no local onde ele está, quando os veículos vieram e colidiram com o caminhão, na traseira do caminhão. Deixa eu me aproximar aqui com as imagens do Nilson Carioca. Olha só, Carioca, este veículo aqui, na parte da frente completamente danificado, né? É um Corsa, para-brisa quebrado, parte interna do carro também. A gente percebe aqui muitos destroços aqui dentro. Eu estou vendo que tem uma sandália do motorista, tem a sandália do motorista que está aí no banco, outra sandália do motorista está lá, no local do acelerador, certo? O carro ficou danificado exatamente na parte da frente aqui do veículo, que bateu na traseira deste caminhão. Aqui atrás também, para-choque do caminhão, onde o veículo bateu. Tem um rapaz aqui, deixa eu ver se ele conversa comigo, está conversando com o policial. Você é o motorista de algum dos veículos? Sim, motorista do caminhão. Do caminhão. Bom dia, como é o seu nome? Bom dia, tudo bem? Edilson. Oi, Edilson. Como é que aconteceu aí? O que tu viu? Que tu estava dentro do caminhão? Eu estava dentro do caminhão, fazendo descarregamento na água precária. O rapaz veio de lá, colidiu no carro ali, nos três carros, e parou embaixo do caminhão. Aí eu pulei do caminhão, saí aqui, fui ali ver, ele estava convulsionando dentro do carro. Provavelmente ele teve uma convulsão, e se perdeu ali, colidiu nos carros ali, e acabou parando embaixo do meu caminhão. A situação dele estava estável? Estava muito machucado, ferido ou não? Não, ele convulsionou, daí depois ele voltou normal, aí a mulher entrou em pânico do lado. Aí a gente tentou abrir a porta, mas nenhuma das duas portas abriram. E aí ele voltou ao normal, ele ficou calmo, e a mulher entrou em choque. Daí a gente tirou a mulher por trás do porta-mala, e aí os bombeiros chegaram para tirar ele, porque ele estava, não tinha como sair, estava preso dentro do carro. Mas aparentemente ele estava bem assim, nada demais, só um pouco de sangue no rosto, porque ele bateu com a cabeça no para-brisa. Os dois estavam sem cinto também, dentro do carro. Já complica mais, né? Obrigado, meu amigo. Obrigado, viu? Edilson, né? O Edilson, polícia militar, atendendo a ocorrência. Então olha só, o motorista do veículo que está ali, é um Corsa, ele teria sofrido um mau súbito, no sentido aqui do mercado manente em direção ao terminal, teria sofrido um mau súbito, e acabou colidindo com os veículos estacionados nesta área comercial, aqui na General Oswaldo Pinto da Veiga. Ele bateu primeiramente neste Peugeot, bateu aqui na lateral do Peugeot, parte traseira do Peugeot, certo? Depois ele foi levando aqui, bateu esta caminhonete também, encostou na caminhonete, na verdade o Peugeot foi lançado junto à caminhonete, que tem o detalhe ali, veio, bateu na traseira deste outro veículo, certo? Este outro veículo, Toyota, bateu na traseira do veículo e acabou colidindo com a traseira do caminhão baú estacionado em frente ao Hortifruti Aldo, como referência, aqui no bairro Próspera. Foi nesta manhã de sexta-feira este acidente por volta de 8 horas e 30 minutos, certo? Atendimento dos bombeiros, inclusive quando a gente vinha para o local, os bombeiros vinham também para atender a ocorrência, bombeiros estiveram aqui, retiraram o rapaz e a passageira do Corsa e a polícia militar fazendo o seu trabalho, pegando agora as informações para a questão de perícia e outras coisas mais. Mais uma reportagem de trânsito que você acompanha aqui no programa Cobertura Regional, fazendo a reportagem onde o fato acontece. O Cacho Algίας. O Cacho Alg kali na traseira do Corsa